Música Resolvi não separar seus olhos Já cansei de me dar tanto amor De você eu não tenho carinho Mas agora estou decidido Vou sair do seu alto caminho Eu não quero viver o milhado Eu não quero sofrer mais assim Só agora que comprevi Que você não gosta de mim Música De você eu não quero distância De você estou desiludido O momento que estive a seu lado Para mim por um tempo perdido Hoje mesmo eu compro passagem Hoje mesmo daqui vou embora Vou em busca de alguém que me ama Vou em busca de alguém que me adora Eu não quero viver o milhado Eu não quero sofrer mais assim Só agora que comprevi Que você não gosta de mim Música Música Música